5 horas e 30 minutos, você está acompanhando pela Rádio TV Câmara, direto do plenário Ulisses Guimarães, a sessão ordinária da Câmara dos Deputados. Me fez mudar um pouco o raciocínio inicial do meu discurso. Já tomou café? Mas vale a pena ver de novo, recordar e viver. Nós tivemos aqui, no domingo atrasado, uma tarde histórica para esta casa, aonde tivemos todos a oportunidade de optar de maneira democrática. Vamos votar pensando no Brasil. A favor do impeachment ou contra o impeachment? E nós tivemos 367 votos a favor, a maioria absoluta. Eu quero também elogiar o comportamento da oposição, ou melhor dizendo, do governo. Já estou me acostumando mal. Salvo raríssimas exceções, nós tivemos um debate acalorado, mas tivemos um comportamento democrático, parlamentares aguerridos, defendendo as suas teses e as suas convicções, mas todos respeitaram o resultado soberano do placar eletrônico. A cautela do governo do Distrito Federal chegou ao ponto de colocar uma barreira, um muro simbólico, na esplanada dos ministérios, para evitar confrontos de partidários de cada um dos lados. Por incrível que pareça, meu caro presidente Mauro Pereira, nenhum incidente se registrou. O que mostra o amadurecimento do povo brasileiro, num momento como esse. Falar do Michel Temer, é desnecessário. Essa casa o conhece de uma longa temporada aqui vivida. A sua digital marca a sua passagem por várias comissões e a presidência dessa casa, por seis anos, dos quais, por quatro anos, eu tive o prazer e a honra de ser seu vice-presidente. Mas eu agora, meu caro deputado, meu caro presidente, eu quero fazer um apelo aos amigos de Michel Temer. Em nome do Brasil, que é que eu tenho esse direito. Claro que, como brasileiro, tenho. Deixe o Michel em paz, para ele poder governar. É muito triste se ver pressões, políticas legítimas, outras nem tanto. Esse bate-boca que começa a surgir para preenchimento de cargos, começa a não cheirar bem. Nós não podemos deixar, nós que somos amigos de Michel Temer, passar a impressão, a noção de que nós estamos trocando o seis por meia dúzia. Esse toma da Dakar, não é bom para o país nesse momento. Nós temos algumas prioridades. área econômica e a saúde. Não podemos brincar com a saúde. Não podemos ficar brincando de botar na FUNASA ou em qualquer órgão que seja. Alguém que não esteja preparado para este momento que nós vivemos. É duro, senhor presidente. E eu vou dizer aqui. Se vê um nome como o de Raul Coutaite, um médico de fama internacional e de respeito em todo o Brasil, ser anunciado e depois, por divergências partidárias, políticas, fisiológicas até, ser retirado antes de assumir do Ministério da Saúde, transformando-o em uma verdadeira viva pocina. Nós não podemos, meus caros companheiros, brincar com isso. Esses 367 votos, meu caro deputado Gilberto Nascimento, obtidos aqui nesse plenário, a sua grande maioria foram baseados na vontade de mudar deste país, naquilo que os companheiros ouviram nas ruas e na empatia pessoal de Michel Temer, cujos eleitores destacados por lhe conhecerem, não tiveram dúvidas em dar seu voto. Essa movimentação de última hora, de lideranças partidárias de apoio ao Michel Temer, foram importantes, mas complementares. Essa vitória aconteceria porque era um desejo do povo brasileiro. E quem faz impeachment são as ruas, é a população que cobrou de cada um a responsabilidade ao subir ao púlpito colocado estrategicamente para este fim e dizer o que queria para o Brasil. Michel Temer não deveria em momento algum estar passando pelas pressões que a gente começa a ler nos jornais que elas estão acontecendo. Estou dizendo isso como pudesse o parlamentar do Piauí e que lutou muito por aquele domingo, lutou muito pelo sucesso e pela vitória da democracia naquele encontro e que nem por isso se acha no direito de se dizer dono de cargo tal ou cargo qual de ministério qual ou ministério tal nem de colocar o presidente Michel Temer contra a parede. Faço um apelo meus caros companheiros da Câmara e do Senado vamos num esforço único ajudar essa figura extraordinária de Michel Temer a fazer com que o Brasil saia deste atoleiro que se encontra. É evidente que as divergências conceituais com relação à condução da economia brasileira elas existem elas devem ser debatidas essa luta é democrática mas nós não podemos nunca colocar na condicional nós não podemos deixar de apoiar um governo que pode ser o renascimento de um país em chamas por DAS por direções de economia mista ou por quem quer que seja o que quer que seja eu me lembro assisti vi um período muito parecido com esse que foi a transição do governo do colo para o governo Itamar Franco Itamar não tinha nenhuma vivência na Câmara dos Deputados o seu mundo era o Senado da República uma vez que era senador pela segunda vez conhecia muito bem os senadores e escolheu sem pressão seis senadores para ministro de Estado e escolheu vários deputados para compor o seu governo gente foi um governo de começo muito difícil de muitas dificuldades até que Deus mostrou ser brasileiro e iluminou a sua equipe econômica já o quarto ministro da fazenda na pessoa de Fernando Henrique Cardoso que começaram a implantar para a felicidade deste país o plano real o Brasil renasceu e nós tivemos a melhor fase da história administrativa do país criando-se a estabilização econômica a lei de responsabilidade fiscal e dando-se início a programas sociais como Bolsa Escola onde havia contrapartida e a primeira dama saudosa Ruth Cardoso tomou conta de maneira exemplar daquele programa senhor presidente senhoras e senhores parlamentares parlamentares eu faço um apelo a todos que ajudem o Brasil não é fácil obter-se a votação consagradora que se obteve aqui naquele domingo dos 367 votos o senado na próxima semana vai cumprir a sua primeira etapa dando-lhe os 42 votos necessários para a abertura do processo naquela casa e eu não tenho seu presidente nenhuma dúvida de que ao final das apurações dos fatos o Brasil irá ver de maneira definitiva Michel Temer para cumprir o mandato de presidente da república a infantilidade dos que desesperado chamam de golpe esse processo democrático se contradizem a toda hora a presidente que falou em golpe foi a Nova York deixando aqui o golpista seu vice-presidente que ao voltar lhe devolveu como manda a constituição o governo e o golpe era tão a pressão pelo golpe era tão grande que ela teve tempo e tranquilidade para visitar o MoMA um dos maiores museus do mundo não senhor presidente o Brasil está amadurecido para a democracia nós estamos tendo uma crise política nunca uma crise institucional o que nós estamos vendo hoje por exemplo é uma consequência o afastamento do presidente da Câmara pelo Supremo por mais dura que seja é uma decisão que nós temos que acatar e continuar lutando para que definições sejam dadas no momento oportuno o que nós não podemos é transformar esse plenário num picadeiro de circo o que nós não podemos é desmoralizar esta casa pela qual passaram homens ilustres e que honram a nossa história essa é uma casa de debate essa é uma casa de discussão de contraditórios e aí dela se em algum dia na sua história todos viessem aqui dizer amém portanto nós temos que continuar debatendo defendendo aguerridamente as nossas posições porque faz parte da democracia nós não podemos colaborar e no entanto é para que isto aqui descrame para a bagunça para a baderna para o de respeito e para o retrocesso portanto senhor presidente deixo aqui essa minha mensagem de alguém que por mais de 30 anos convive com esta casa conhece os seus corredores e teve o privilégio e a honra de conviver com as maiores expressões do parlamento durante todo esse período e que aprendeu no comportamento de cada um desses homens que tirou lições por atitudes e gestos desses homens aprendeu como é que se ajuda a construir uma democracia nós estamos vivendo e temos que comemorar sempre presidente o fato de estarmos passando pelo mais longo período democrático da história republicana nós temos que agradecer a Deus todo dia por isso temos que agradecer aos homens que fazem este parlamento e temos que estimular cada um que lutem com as suas convictas que defendam os seus pontos de vista mas que respeitem este plenário que na hora de felicidade deram-lhe o nome de plenário Ulisses Guimarães o senhor das direto o senhor da democracia muito obrigado ok do Piauí agora vamos ao